Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV, vamos conversar com Rosângela Gomes da Silva, CEO da RGS Arquitetura e Soluções Técnicas. Rosângela, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Prazer é meu estar aqui no programa, convido com você. Rosângela, vamos começar então. Fala um pouquinho sobre como surgiu a ideia de criação da RGS Arquitetura e Soluções Técnicas. Eu, há muito tempo antes de fazer a faculdade, eu já tinha essa vontade de empreender, de ser independente, de trabalhar por conta própria. Foi quando eu também observava muito a arquitetura, as formas, estudava, via sobre os arquitetos brasileiros, especialmente. E ficava encantada e admirava o quanto que a arquitetura influencia na vida das pessoas, no dia a dia. E também tive a oportunidade, fiz a faculdade, fiz especializações, fiz gerenciamento de obra civil também, fiz realização de obras na pós-graduação. E tive a oportunidade também de trabalhar com meu pai em grandes empresas, meu pai trabalhava no setor da construção civil, diretamente dentro de obra. E isso me ajudou bastante para a bagagem que eu tenho hoje, para a minha experiência. E, depois da faculdade, eu trabalhei em algumas empresas, que me ajudou muito no conhecimento, no desenvolvimento dos projetos e também na vivência dentro de obras. Logo depois, me juntei com alguns arquitetos, com alguns profissionais da área. E a gente formou a RGS Arquitetura. Mais tarde, conforme fomos crescendo, expandindo para outras regiões, a gente se juntou também com outros profissionais, com engenheiro civil, com técnicos. E hoje nós somos a RGS Arquitetura e Produções Técnicas. A gente está atuando aqui agora em todo o país e a gente está atuando aí desde 2008. Rosângela, e qual o principal objetivo da RGS? Bom, o principal objetivo do escritório, da empresa, é a satisfação do cliente no produto final. O que a gente oferece para ele tem que ser a necessidade do que ele precisa. Quando ele nos contrata, ele tem uma expectativa. E a gente tem que suprir essas expectativas dele. Como que a gente faz isso? O atendimento é humanizado, onde cada cliente é único. O projeto é exclusivo, o produto é personalizado, é exclusivo para aquele cliente indeterminado. E ouvindo, antes de mais nada, o que ele precisa. Qual é a necessidade dele? O que, de forma, podemos atendê-lo em todos os âmbitos, né? Seja numa residência, para construir uma residência, para um projeto de uma residência, seja para uma reforma, seja para uma demolição, ou seja até mesmo para o setor corporativo também, né? Então, elevar para o cliente que tem de melhor no mercado, as novidades. Nós focamos no conforto térmico, criando espaços otimizados. Então, e acima de tudo também, utilizando as novas técnicas que tem no mercado, a tecnologia que nos ajuda bastante. Assim, o cliente tem que se sentir à vontade naquele espaço que a gente está criando para ele, né? Perfeito, perfeito. Rosângela, e na sua visão, o que é trabalhar com arquitetura? Bom, trabalhar com arquitetura é amor, é dedicação, é um desafio, porque temos que ter criatividade o tempo todo, porque, como eu mesmo mencionei, como cada projeto é único, não existe reprodução, porque cada cliente tem uma necessidade diferente da outra, é a criatividade e a capacitação de inovações, né? É uma responsabilidade muito grande para nós arquitetos, né? E quando construímos também a parte do engenheiro civil também, com seus projetos complementares. E, através da arquitetura bem elaborada, eu posso proporcionar para o cliente o bem-estar para o meu cliente em potencial. O profissional do ramo da construção civil tem que estar sempre se especializando, sempre se atualizando, usando da tecnologia. Hoje, nós, inclusive, temos até óculos 3D para o cliente, em três dimensões, para o cliente visualizar o seu projeto, né? E a gente está presente também nos eventos, nas feiras, sempre nos atualizando com relação ao que tem de novidade. Rosângela, o que te diferencia dos demais profissionais da área? Eu queria saber exatamente quais são as principais características do seu trabalho. Bom, eu digo, né, que a nossa empresa é uma empresa completa, né? Por quê? Porque nós trabalhamos com consultoria, com o cliente, desde o início do 1º, quando ele ainda está pensando em adquirir um imóvel, ou comprar um terreno, ou fazer um projeto de uma reforma, ou qualquer coisa semelhante, ou legalização. Então, ele, desde o ponto de vista, quando ele já está pensando no que fazer, a gente já pode estar começando a atuar. Porque, como eu bem disse, a gente atua desde a consultoria até a entrega final do trabalho. Temos trabalhado bastante com consultoria, na arquitetura e na internet também, porque hoje dispomos de algumas plataformas, né, onde podemos proporcionar aos clientes reuniões virtuais, onde é perfeitamente possível apresentar os trabalhos em tempo real. O cliente pode acompanhar o desenvolvimento do projeto dele, ele pode acompanhar o seu processo na prefeitura, junto conosco, acompanhar a sua casa sendo erguida, a sua obra sendo desenvolvida, né? Então, o projeto arquitetônico personalizado, ele sempre vai estar junto conosco, né? Muito bem, Rosângela. Eu queria agradecer suas explicações. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. Obrigada, meu prazer é todo nosso. Estamos à disposição. Obrigado. Eu conversei com Rosângela Gomes da Silva, CEO da RGS Arquitetura e Soluções Técnicas. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. E aí E aí E aí E aí E aí E absolutely Obrigado.